O Registro Civil de Pessoas Naturais funcionará, se necessário, também aos sábados, domingos e feriados, até às 13 horas, afixando o servidor indicação externa do local onde poderá ser encontrado após esse horário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 62, parágrafo 3º. O Registro Civil de Pessoas Naturais funcionará, se necessário, também aos sábados, domingos e feriados, até às 14 horas, afixando o servidor indicação externa do local onde poderá ser encontrado após esse horário.